Pode começar a explicação. Tá bom, vai, vamos lá. Esta é a história do Sistema Solar. O Sistema Solar teria surgido na cerca de 4,6 bilhões de anos de uma nuvem de gases e poeira. E interessará o processo. O processo gravitacional dessa nuvem teria formado o Sol, parte dessa nuvem. Porém, não se teria juntado a ele. O que teria ter dado origem às embriões dos planetas atuais. Palmas para o Pedro Miguel. Parabéns, Pedro. Parabéns. Parabéns, tá bom? Você tirou nota 10 pela explicação. Obrigado, professor. De nada.